O circo começa quando o Mauro Cid aparece de uniforme do exército. E aí eu acho muito engraçado, porque se começa a falar do currículo, do oficial... Gente, na boa, eu tenho vergonha de saber que nós gastamos uma fortuna de dinheiro com uma criatura como o Mauro Cid, pagando até as cuecas dele, porque para estudar, para virar militar, eles recebem tudo. Contou se eles fazem um curso de datilografia... Estou brincando aqui, não tem mais curso de datilografia do exército, até porque alguns deles não sabem nem escrever direito. Mas se eles fazem um curso de datilografia, eles recebem um valor extra no salário o resto da vida por causa do curso de datilografia, para você ter uma ideia do que é aquilo. Eu tenho vergonha de a gente ter gastado todo esse dinheiro com uma figura como o Mauro Cid. E aí a criatura vem dizer, não, ele foi o 01 da sua turma. Dane-se que ele foi o 01, o 06, o 07, não interessa. Interessa que a criatura é um golpista nato e nós pagamos esse cara. E o exército, quando deixa ele dar o depoimento fardado, o que o exército está dizendo é, esta figura nos representa. Não só ela nos representa, como sua história nos representa, como seus atos nos representam e a sua responsabilização nos representa. Ou seja, os militares abraçaram diretamente isso e não estão permitindo que se chegue a lugar algum com alguma ideia de punição. E quem ganha com essa história toda é o exército. E aí E aí E aí E aí